Escorpião Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você precisa saber mais antes de tomar uma decisão que comprometa seu futuro. Sem pressa, há muita turbulência ao seu redor para se recuperar de forma eficaz. Você deve definir um bom lugar para sua privacidade. Você precisa aproveitar o calor das pessoas próximas a você e suas emoções o estão levando na direção certa. Festas, atividades de lazer e encontros com a família ou amigos são bons para recarregar as energias. Saia da sua concha. Sua certeza é construtiva. Diga às pessoas ao seu redor que você precisa discutir as coisas para seguir em frente. Você corrigirá automaticamente as deficiências nutricionais na hora das refeições. Sua saúde depende do que você come. Pense nisso. Humor, sua fé e sua teimosia farão com que você tenha sucesso. Independentemente do que pensem seus opositores e aqueles que têm inveja de sua vida social. Você será exposto a pessoas que, com sua lógica pura, apelam para o seu ego, mas em vão. Se você conseguir superar sua natureza impetuosa e controlar seus impulsos frenéticos, tudo dará certo hoje. Amor. Você resolverá uma dúvida que lhe permitirá avançar no amor. Você se parabenizará por ter superado o desconforto de seu parceiro. Início o diálogo. Sua abordagem criativa é acentuada em sua vida amorosa e você está abrindo novos horizontes. Cabe a você encontrar a felicidade que bate a sua porta. Feche a porta para o mundo exterior e sua interferência. O sucesso está ao seu alcance e você será a estrela. Agora é a hora de saborear as delícias giros e buscar novos e diferentes encontros. Por que não? Dinheiro. Você vai ter que cortar suas perdas. Isso permitirá que você comece de uma base melhor para seus projetos. Você deve aprender as lições do passado para o futuro. O passado não deve ser motivo de passividade diante das oportunidades presentes. Os projetos coletivos são bem aspectados, então colaboram sem reservas ou grandes preocupações. Você poderia ir longe. Trabalho. Consciente de suas deficiências. Você chegará a isso com eficácia para corrigir o tiro e aumentar suas chances para si mesmo. Você achará difícil se mover hoje. Não entre em território desconhecido hoje. Verifique os fatos antes de embarcar em um novo projeto. Não assine nada hoje. Tenha um bom dia escorpião. Até amanhã.